Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Chegamos ao último bloco, a parte 7 da letra S. Essa letra foi demais! Muitos títulos gratuitos e autores que estarão comigo no Dialogando com a Biblioteca. No dia 4 de março, a professora Núbia Lopes vai falar mais sobre a sua obra. Sinais para conhecer Rondônia, História, Cultura e Libras. E no dia 28 de abril, o autor Alex Garcia, surdo-cego, vai apresentar a sua obra-prima, Surdo-Cegueira, Empírica e Científica. Ficou curioso? Já clique neste card aqui acima, acesse a playlist dos autores e marque em sua agenda. Vamos conferir este último bloco? Veja aí comigo! Música 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 E aí, o que achou dos últimos títulos da letra S? Deixe nos comentários, deixe nos comentários a sua opinião sobre qualquer um dos livros. Se ainda não fez, corra aqui na descrição do vídeo e veja cada detalhe dos títulos acessando seus respectivos links. Música Já deixe seu like, se ainda não fez, clique no joinha e me ajude a aquecer ainda mais a pesquisa e a produção de novas edições. Neste card aqui acima, você vai encontrar a playlist completa de todas as outras letras que eu já apresentei e você não vai pagar nada por isso. É só acessar! Se ainda não for inscrito, clique nessa bandeirinha aqui no cantinho ou faça a leitura do QR Code para se inscrever. Ative o sininho de notificações e compartilhe com seus contatos para apreciar o canal. Aqui, finalizamos a letra S. Na próxima semana, daremos início aos blocos da letra T, com dezenas de novos títulos, também em produção. Espero você lá! Grande abraço! Tchau, tchau! Música